Irã, eu estou aqui com o Irã e com o nosso amigo Bito Forebe Bito Forebe Teve uma história no evento no Caraparu, o que foi que aconteceu? Era o cantor Arumbo Reis, foi fazer uma festa no bar do Rufino, na sede do Rufiã Aí, num momento a gente estava tomando um negócio de uma cerveja e saiu uma grande briga Uma briga grande De ferro De ferro É, as cadeiras tudo de ferro e começaram a se bater de cadeira E passando cadeira quase na cara da gente, e o que eu fiz? Vou me esconder, né? Some o Bito, eu estava responsável por ele e ele sumiu E eu digo, meu Deus do céu, tomara que não aconteça nada com meu amigo Quando as cadeiras começaram a cobrir mesmo a gente, eu corri, subi no muro Quando eu pulei para o outro lado, só vi o gritaria não cair em cima dele Ele já tinha pulado há muito tempo E como foi o grito? É isso aí Foi Aguentou o peso todinho que caiu em cima? Mais de 100 quilos Mas foi Ai As crônicas, está aí Para as crônicas de Irã Habib O nosso amigo Bito Forebe, o maior chapeiro de São Isabel do Pará É isso aí Nós fizemos também